. 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 Noitada de novo, galera. Fiz uma escala passada em 10 da manhã. O que tem que fazer? Vamos nessa aí. É uma C na cabeça. E lá na cauda tem uma outra C. E você está sozinho agora. Você está no comando. Veio nada aqui. Vai, vai. Está atualizando o que é no centro. Ele foi auxiliar o Bruno Schmidt. Foi auxiliar o Douglas no X-92. Eu estou voltando com o Helper. Mas vamos aí. Vamos encarar uma noitada aí. Vamos bater lá em tudo, velho. Eu vou ter que entrar em um carro. Mais três. Ó, o Helper já está licenciado. Está em entrada aqui do pátio, aqui. Vou me encarar. Não tem jeito. É noitada de novo, velho. Descansa, viu, velho. Rapazes, o que? Fecharam o meu ponto. Já me jogaram de novo às dez da noite. Vamos nessa, velho. Vamos nessa aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O X-68 está no destino dele lá. No caso meu aqui. É Taitu. Vamos nessa. Vai, três pontos. Três pontos.